Música Moradores do bloco D1 do conjunto Manuel Julião estão revoltados E a gente também não é pra menos hein O problema é o esgoto entupido na rua de acesso ao bloco Quando chove a água do esgoto invade as garagens E isso sem contar que o odor é insuportável no local A repórter Jaqueline Telles vai mostrar esta situação Ontem nós recebemos muitas ligações dos moradores ali do bloco D1 do conjunto Manuel Julião A nossa produção chegou a informação A Jaqueline foi até lá e vai mostrar como esses moradores tem razão nessa história Jaqueline Nós estamos aqui no bairro Manuel Julião no bloco D Onde o esgoto a céu aberto tem prejudicado muito a vida dos moradores aqui O mau cheiro é insuportável e a entrada da rua aqui Que a entrada que dá acesso aos prédios é praticamente intrafegável Porque essa água preta que vocês estão vendo aí Tudo é esgoto, são os resíduos fisiológicos que os bueiros estouraram E a água fica acumulada aí no meio da rua Seu Aldair, que mora aqui no bairro Manuel Julião Seu Aldair, o senhor me relatava que quando chove a situação fica ainda pior né Muito pior, porque isso aqui tudo é fezes que vocês estão vendo aí Fezes do esgoto da água fluviaz Em vez de ser o esgoto, vem pelo esgoto da água fluviaz Aí se torna isso, não suporta Aí se dá tudo isso aqui Então nós ficamos ilhados aqui sem poder tirar os carros da garagem Porque não vai pisar em fezes né E quando a água sobe, entra pra dentro das garagens Entra pra dentro das garagens e tudo Os carros ficam todos ilhados aí Com os fezes em todas as garagens aqui Esse problema já vem há muito tempo? Já vem há muito tempo esse problema E agora piorou depois que o esgoto ali está entupido O córrego O córrego está entupido Que disseram que aquele córrego geral lá vinha fazer esse aqui Já está com três anos, eles não vêm E cada vez mais está feurando aí A caatinga aqui está horrível, ninguém aguenta Porque você está vendo a caatinga aqui não está horrível Ninguém aguenta mais Então nós pedimos uma providência da prefeitura aí Ou das autoridades pra vir aqui pra ver se resolve esse problema O meu mais revolta mais é que eu estive lá na parte Que resolve esses problemas e não vieram resolver Então o senhor já procurou? Já procurei e não vieram Sequer me ligaram Eu deixei o telefone, deixei a requisição lá tudinho E não vieram Isso está há quanto tempo? Já tem mais de uma semana E não providenciaram nada Como que vocês fazem aí quando essa água sobe Junto com esse esgoto pra sair de casa com o carro? A gente está deixando os carros fora E outros às vezes só calçam a sacolinha no pé pra dar uma disfarçada Mas está crítico Isso aqui é doença Isso daqui a um dia tem uma epidemia muito grande aqui dentro do Manoel Julião E não tem quem vai aguentar Além de desentupir esse esgoto eu peço também que ao sim que desentupiram Fazer uma lavagem aqui e passar produtos Porque isso aqui está perigoso até a gente contaminar alguma doença aqui Jaqueline Teles para o Gazeta Alerta Música 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 Música